Salve galera, eu aqui mais uma vez de Tio Lima trazendo mais um vídeo para vocês, mais um classificado para o Mister, mais uma atleta classificada para o Mister Olímpia, mais uma para representar o Brasil na categoria Wellness, Júlia Chitarra venceu o Europa Pro, deu um show de shape lá e conseguiu vencer inclusive algumas meninas favoritas, como a Suzana Rodrigues, Alessandra Pinheiro, Wellness já de carreira, e a Júlia já conseguiu a vaga para o Mister Olímpia, está de parabéns, o shape dela está incrível e mais um representante do Brasil no Mister Olímpia, como vocês podem ver, o shape completo, levou aquilo que eu acredito que é o pedido para a categoria, um shape com glúteo bem marcado, a forma em gota bem acentuada, os posteriores bem definidos, parabéns, está top demais o shape dela, agora eu vou mostrar para vocês um pouco das outras brasileiras que também participaram da categoria, mas fica aqui os meus parabéns para a Júlia Chitarra, apresentou um shape sensacional, mais uma no Mister Olímpia, como eu falei para vocês, Mister Olímpia vai ser Brasil em peso, e agora aqui como vocês estão vendo, Alessandra Pinheiro com um shape sensacional, mano, eu preciso confessar, essa mulher, mano, ela é a perfeição, ela é linda, velho, ela é linda, ela acredito que deve ser aí, se não a primeira, uma das primeiras wellness, a mulher é simplesmente sensacional, eu vejo ela às vezes nos eventos e eu sempre fico de longe olhando assim, eu lembro que lá no Rio de Janeiro eu vi ela de costas assim, estava no meet, na pesagem das wellness amadoras e eu falei, não, mas aquela menina não é amadora não, aí quando eu dei a volta assim para ver quem era, eu vi que ela é ela, realmente o shape dela é muito top, a linha muito top e ela é linda, assumir é preciso, vamos continuar agora, eu quero mostrar para vocês o desfile também da Suzana Rodrigues, e agora como vocês estão vendo, sempre dando um show, Suzana Rodrigues ficou na segunda colocação, a mulher que tem um shape incrível, o desfile perfeito, ela pisando no palco, ela fala, vim para levar, sou top mesmo, shape incrível, eu não sei se na categoria wellness, são duas vagas para o Mister Olímpia, se for, show de bola demais, e a Suzana já classificada, talvez ela tenha a vaga pela contagem de pontos, porque ela ficou na terceira colocação, no Muscle Contest Brasil e ficando na segunda colocação no Europa Pro, isso já dá uma boa pontuação, quem sabe a Suzana Rodrigues não consiga garantir a sua vaga para o Mister Olímpia, já agora com esse Europa, isso se o Europa não der a vaga para as duas primeiras colocadas, porque como eu falei para vocês, Júlia Chitarra foi a primeira colocada e a Suzana Rodrigues a segunda colocada, vamos dar uma olhada agora no confronto das meninas, Então como vocês estão vendo, está aqui o confronto das meninas, cara, um top 6 perfeito, 6 meninas com o shape padrão da categoria wellness, então tanto a Júlia Chitarra quanto a Suzana Rodrigues venceram oponentes à altura, diferente de algumas outras competições que tiveram só algumas atletas no nível forte nessa competição, como vocês podem ver, foi um nível realmente forte, todas elas com o perfil da categoria, todas elas com todas as características necessárias para uma wellness pro, então tanto a Júlia Chitarra quanto a Suzana Rodrigues estão de parabéns e a Alessandra Pinheiro também está de parabéns pelo shape que apresenta, porque ela é simplesmente sensacional também, mais do que merecida apresentou um shape sensacional e a presença de palco da Suzana, eu vou falar uma coisa para vocês, na minha opinião é a melhor do mundo na categoria wellness, presença de palco da Suzana, o desfile da Suzana, na minha concepção ainda é o melhor do mundo, e aí agora chamada para premiação, a Júlia Chitarra, como eu falei para vocês, merecidíssima, apresentou um shape muito top e foi esse aí o resultado da categoria wellness do Europa Pro, mais brazucas lá no Mister Olimpia, então é isso aí, parabéns Júlia, parabéns Suzana, parabéns Alessandra e Brasil representando lá fora, tanto que os próprios comentaristas já estavam falando que é mais uma do Brasil, beleza, então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou já deixa o seu like, faz a sua inscrição, ativa as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo e é nóis!